Salve, salve pessoal! Meu nome é Vitor Augusto e mais uma vez trazendo um fato sobre a Península Coreana e hoje mais especificamente a volta do que não foi. Sim, eu tenho vergonha dessas piadas infames e vamos que vamos, porque afinal de contas o querido parça do Donald Trump, o Kim Jong-un, voltou às aparições públicas, mais especificamente na inauguração de uma planta industrial, uma planta de fertilizantes químicos à base de fosfato aqui nessa cidade de Suncheon, a nordeste da capital Pyongyang, beleza? E ele foi visto normalmente nesse dia 1º de maio agora de 2020. Importante colocar isso porque essa informação não vem, evidentemente, como eu citei no vídeo anterior e se você não assistiu o vídeo anterior, clica no card aqui em cima para poder acompanhá-lo. No vídeo anterior eu citei que as informações que eu estava explorando naquele vídeo eram informações da mídia internacional e de toda a repercussão dentro da Coreia do Sul, dentro do Japão, da China e por aí vai, mas não efetivamente da central estatal da Coreia do Norte, a KCNA. Então a estatal norte-coreana divulgou a sua aparição pública apenas agora nessa sexta-feira, desde o dia 11 de abril, que ele não aparecia em público. Apareceu para cortar aquela fitinha vermelha clássica da abertura e da inauguração de grandes projetos, beleza? Então, como eu disse, ele apareceu normalmente, como se nada tivesse acontecido e, evidentemente, sem dar explicações para a mídia, ele não vai fazer igual o Bolsonaro, que vai lá todo dia de manhã no Palácio Planalto para dar explicações sobre algumas coisas e ouvir os jornalistas, em hipótese alguma. Ele, sem dar explicação nenhuma sobre o seu sumiço, sobre a sua ausência nas comemorações importantes para o país, apareceu andando normalmente, sorrindo e até mesmo fumando. Vale lembrar que é tradicionalíssimo o hábito de fumar dentro da população norte-coreana, haja vista também que o seu próprio pai, que é o Kim Jong-il, e o seu vovô, o fundador do país, o Kim Il-sung, também eram fumantes. Bom, e como eu disse anteriormente, a última aparição dele em público seria no dia 11 de abril, lá no Politburo, no Comitê Central do Partido dos Trabalhadores. Vale lembrar também uma ressalva aqui, que o Partido dos Trabalhadores da Coreia não é o único partido norte-coreano, mas é o partido que efetivamente manda no país, beleza? E aí, nesse contexto, eles estavam reunidos no comitê, lá no Politburo, para poder entender um pouco melhor a dispersão do coronavírus no mundo, a pandemia do coronavírus, e lembrando que eles não assumem nenhum caso de coronavírus dentro da Coreia do Norte, então a Coreia do Norte é um país livre de coronavírus, mas quais seriam as políticas públicas efetivadas pelo país para poder impedir a entrada do coronavírus dentro da Coreia do Norte, beleza? E aí, ele retorna agora, no dia 1º de maio, para o corte da faixa e a inauguração dessa fábrica de fertilizantes à base de fosfato, lá em Suncheon, e foi recebido pelos trabalhadores e pela população que acompanhou essa cerimônia, de acordo com a estatal, com a CNA, a gritos estrondosos e gritos de urra. Você imagina, quase como se fosse os 300 de Esparta com o Kim Jong-un chegando lá nessa planta industrial. E vale lembrar uma outra coisa também, que é muito importante, o Donald Trump foi questionado, quando eu falei do BFF e Donald Trump, ele foi questionado sobre isso e disse que não iria comentar nada sobre a situação de saúde e sobre o reaparecimento do seu parça Kim Jong-un, beleza? E aí, momento conspiracionista, será que o Donald Trump sabe de alguma coisa, hein? E agora saindo dos fatos, pois isso foi divulgado pelas grandes agências de telecomunicação do mundo inteiro e indo para as análises, porque isso é o que mais importa, é óbvio, Então, a gente tem que primeiro entender o fato, ler o fato e analisá-lo, beleza? E aí eu vou começar com uma análise extremamente importante, que seria a relação de uma marca que apareceu no punho direito dele. Essa cicatriz que você está observando na tela agora, da North Korea News, que é uma agência informal, né? Obviamente, não é agência estatal norte-coreana, mas é um Twitter que funciona como agência super informal, trabalhando com essas imagens e divulgações sobre conteúdos da Coreia do Norte. Além disso, também tem o Will Ripley, que é um correspondente da CNN, que trabalha bastante no continente asiático e já visitou mais de 19 vezes a Coreia do Norte. Ele também falou bastante sobre essa cicatriz. Essa cicatriz teria sua origem na colocação de um estente. Então, abre brecha para aqueles indícios de que realmente ocorreu a colocação de um estente e uma cirurgia cardíaca no ditador norte-coreano. E é por isso, por essas análises, é bem interessante pensar que ele pode ter ficado esse tempo mesmo, pode realmente ter feito essa cirurgia e corrobora com aquela equipe médica que saiu da China e foi dar suporte para o ditador, como eu disse no vídeo anterior. E além também dessa análise sobre a cicatriz, esse detalhe da cicatriz do Kim Jong-un, que é um detalhe muito importante, a gente ainda tem uma outra análise. Muitas pessoas podem olhar para essa notícia e pensar assim, olha, mas tá, o que tem a ver ele ter inaugurado uma fábrica de fertilizante? Até onde eu saiba, fertilizante é para agricultura, fertilizante é para desenvolver agricultura. Então, parabéns para o Kim Jong-un, porque ele está desenvolvendo o meio rural, o setor agrícola e a garantia de segurança alimentar para a população norte-coreana. Porém, a gente tem que lembrar de algo muito importante. A Coreia do Norte é uma potência nuclear, ou seja, a Coreia do Norte utiliza tecnologias nucleares para fins belicosos, beligerantes, para fins militares. A Coreia do Norte tem ogivas nucleares e consegue colocar essas ogivas na ponta de mísseis balísticos intercontinentais, por exemplo, e isso é um grande problema, é um baita de um problema. Para a gente entender melhor como é a relação entre fertilizantes, uma fábrica de fertilizantes e a tecnologia nuclear de um país, é importante a gente parar agora e analisar com bastante cuidado. Primeiro ponto, quando você vai extrair o urânio, você extrai, extraindo esse urânio de rochas fosfáticas, um subproduto dessa extração são os ácidos fosfáticos. E isso é importante porque para você separar o urânio dos ácidos fosfáticos, você precisa de solventes. Olha a participação da indústria química em todas as etapas desse processo. E se você explora boas quantidades de urânio, você gera como subproduto, como um resíduo, você gera necessariamente ácidos fosfáticos. E isso pode ser reaproveitado na indústria de fertilizantes. Beleza? E nesse caso, a gente precisa entender que, primeiro, o país vai precisar de uma indústria química capaz de produzir os solventes. O país vai também precisar, para até mitigar os impactos ambientais na exploração do urânio, de indústrias que são capazes de produzir esses fertilizantes químicos. E isso acaba impulsionando também a produção agrícola, o que é ótimo. E nesse caso, quanto mais plantas industriais nós temos em relação à produção de fertilizantes, a gente pode associar bastante isso à capacidade, por exemplo, do país, como analistas internacionais fazem, de processar urânio. Primeiro, a partir do yellow cake, que vai ser a base daquele material que vai ser enriquecido e, posteriormente, utilizado também nas ogivas nucleares. E para entendermos a capacidade geral em toda essa cadeia produtiva da própria Coreia do Norte, é fundamental inserirmos essas áreas aí. E é por isso que eu tracei para vocês no mapa aqui a cartografia da Coreia do Norte. Aqui a gente tem Pyong-san, e por favor, não é o filho do Pyong, foi muito infame. Aqui em Pyong-san, a gente tem o filho recém-nascido do Pyong, diga-se de passagem. Aqui em Pyong-san, a gente tem a principal mina do país, isso tudo especula-se, mas com uma boa exatidão. Aqui teria a principal mina e já o beneficiamento inicial, transformação disso no que eu disse, no que eu chamei de yellow cake, beleza? E depois, esse material seria enriquecido em centros de beneficiamento, como centro de beneficiamento clássico da Coreia do Norte, de Yongbyon, e também o outro centro de beneficiamento descoberto recentemente, aí no século XXI, de Kang-san, que fica no sudoeste, bem na periferia da capital Pyong-yang, beleza? E aí, com tudo isso que eu mostrei para vocês, essa reaparição, melhor dizendo, do Kim Jong-un, na abertura, na inauguração dessa planta de fertilizantes químicos, não é aleatória em hipótese alguma. É muito importante que a gente entenda isso e coloque isso nas análises sobre a política nuclear norte-coreana, já que a Coreia do Norte, juntamente com os Estados Unidos, acabou assinando um acordo de desnuclearização da península coreana. Mas isso é pauta para outro vídeo, tá? Eu vou ainda fazer uma terceira análise com vocês, e essa análise eu agradeço ao meu querido parceiro do Science Vlogs Brasil, o Felipe Figueiredo, que tem um podcast brilhante chamado Xadrez Verbal, não deixem de acompanhar. Como o Felipe Figueiredo sempre comenta, uma possibilidade de tantos rumores envolverem a Coreia do Norte, é do próprio regime norte-coreano encontrar quais são os delatores, quem é o X9, vamos dizer assim. Imagina que eu repasso a informação para os meus subordinados, dizendo que o Kim Jong-un passou por uma cirurgia cardíaca. Só que para um deles eu aviso que o médico estava com a mão tremendo, como eu disse no vídeo anterior, para outros eu digo que ele morreu, para outros eu digo que ele está super bem, que a cirurgia foi um sucesso. Se a informação do médico com a mão tremendo acaba vazando na mídia internacional, eu já sei para quem eu vou olhar, para quem eu vou apontar e evidentemente quem eu vou excluir da minha lista de subordinados do Estado norte-coreano e possivelmente quem eu vou matar também no caso da Coreia do Norte, que é uma ditadura pavorosa, sangrenta, horrenda e inescrupulosa, como outras ditaduras no país, por exemplo, como a Arábia Saudita do Mohammed bin Salman. E aí nesse caso, é muito importante que a gente sempre faça essas análises ao entorno dos fatos. Se eventualmente vocês gostaram de todas essas análises e gostaram dos fatos, que evidentemente vocês não vão encontrar esse nível de informação nos veículos de informação tradicionais aqui do Brasil, por favor, colabore com o Terra Negra, deixe o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal, por favor, e eu espero vocês nas próximas atualizações sobre a nossa queridíssima geopolítica. Um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau.